O cara tá perguntando aqui, Baiano, você acha que o Cacá pode entrar no lugar do parangue? Que brincadeira, porra. Esse cara aí, ele só não é, eu só não vou dizer que ele é o cara mais guivado do cenário, porque o grife é mais ainda. É mais difícil o grife jogar no lugar do pai do que esse Cacá jogar no lugar do parangue. Mas assim, os dois estão numa situação bem complicada. Um é 99, o outro é 100, né? É, exatamente. Esse aqui, esse Cacá, ele tem 1% de chance de jogar o CBLOL. Se o parangue quebrar um braço, ou alguma coisa aí pior. Mas eu acho que o grife não tem como. Acho que o pai, se ele quebrar um braço, ele ainda joga. Sério mesmo. Joga com uma mão só, né? Sim. Então você tem que entender que o cenário do grife é muito mais tenso, rapaz. E aí